Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Como vocês já viram no título, eu vou ensinar a fazer um pudim de micro-ondas. É um pudim bem estranho, porque eu já vi muitas receitas dessa de pudim E eu queria testar agora aqui com vocês, para poder mostrar qual é a real desse pudim Porque ele é muito simples de fazer e é muito rápido de preparar Porém, como vocês já viram no início do vídeo, o pudim ficou muito feio, muito feio mesmo O que eu fiz, eu não sei, já testei algumas vezes, porém, todas com o mesmo resultado Agora eu vou experimentar para vocês esse pudim Porque, beleza, vocês já viram que ele não tem, né? Então agora eu vou contar para vocês qual é o sabor dessa coisinha estranha Mas antes de eu contar para vocês qual é o sabor desse pudim Vamos fazer essa coisinha mais estranha do mundo e mais feinha que ficou, né? Então roda a nossa vinheta E para começar o nosso pudim maravilhoso, com o auxílio de uma caneca Eu vou acrescentar duas colheres de sopa de água e duas colheres de sopa de açúcar refinado E agora eu vou agora dissolver muito bem esse açúcar aqui E a gente vai levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos Até que ele fique bem dissolvidinho e fique com uma calda bem bonita de caramelo Enquanto a nossa calda está no micro-ondas Se você é novo por aqui e essa é a primeira receita minha que você está assistindo Já se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma receita Nenhuma receita deliciosa Porque nessas receitas de verão, esse pudimzinho aqui Para dar aquela adoçada na vida e aquela refrescada, né? Porque um pudimzinho geladinho na geladeira e feito muito rápido Todo mundo merece, né? Então agora vamos para a segunda etapa do nosso pudim E agora que o nosso caramelo já está pronto, ó A gente agora vai colocando aqui na parede ele, ó Fica com uma cor muito bonita E aqui agora está pronto, ó A gente já pode deixar ele aqui Acrescentar um ovo E vamos bater muito bem E já podemos adicionar 8 colheres de sopa de leite E 8 colheres de sopa de leite moça E agora com ele já bem misturado Eu vou acrescentar todo ele aqui na nossa caneca E agora vamos levar ele em potência máxima no micro-ondas Por média de uns 3 minutos Pode variar de acordo com a potência do seu micro-ondas também E agora após 3 minutos Olha só como ficou o nosso pudim Ele fica meio estranhozinho, né? Então agora vamos desenformar ele Eu vou colocar aqui, ó Uma faca Para não ter perigo de ficar ele meio grudadinho ainda, né? E vamos desenformar ele E agora aquele momento de tensão Como que ficou o nosso pudim? Nossa, ficou meio feio, hein, gente? Misericórdia Olhem só que pudimzinho mais feio que ficou Meu Deus do céu Vamos ver agora se ficou bom? Nosso pudim já está finalizado E como vocês viram, ele não ficou nem um pouco bonito, né? Ele ficou muito estranho Mas eu vou agora provar para vocês, né? E realmente eu vou contar qual é, né? Qual o sabor desse pudim? Será que ele é gostoso? Porque, olha, prático ele é, né? Feio também ficou Eu não consegui deixar bonito Igual já nas outras receitas Que eu já tinha visto Muito bom Literalmente Ele não fica bonito Mas o sabor dele É o pudim de leite moça sim, pessoal É muito bom Nossa senhora Muito bom mesmo Extremamente saboroso Ele fica numa textura perfeitinha Porque o que aconteceu? A nossa calda Eu peguei e coloquei de 30 em 30 segundos Eu coloquei 6 vezes de 30 em 30 segundos E deu certinho A calda ficou no ponto certo Lembrando Que se o seu microondas for muito potente Vai colocando de 15 em 15 Ou coloca 30 segundos nas primeiras vezes E depois já vai reduzindo Para você não ter perigo de queimar E ter que começar a fazer tudo novamente E o segundo passo, né? Que é realmente a estrutura, né? Do nosso pudim, né? Que é a leite moça, leite e ovo Mais nada É muito simples Fica muito gostoso E é idêntico ao sabor do original E se vocês querem fazer um grandão De forno mesmo Eu vou deixar o cardzinho Para vocês aqui em cima Assistirem logo na sequência O nosso pudim de leite moça também Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje Se vocês gostaram Já deixa aquele monte de like Compartilha com todo mundo Que eu tenho certeza que todos vocês vão amar Para fazer naquele momentinho De noite Que você está com vontade de comer um docinho Mas não sabe o que preparar Corre para a cozinha Faz um micro-ondas ali Que em 5 minutos está pronto Se tem o pudim Então é isso Meu muito obrigado E até a próxima receita